Música Amém. E deixe nada castigo, Senhor E lembra o que mais dá tudo o seu rosto Até o mesmo fumo, ó Agora sim! Chegando ao entendo Amor na palha Pra cena tô levando os sol A tempo que me deixou, sim E eu não sei, não sei, não sei O meu pai é nada de mim E eu não sei, eu não sei, não sei A bola é o nosso papelão, não é tirar o caminho de a vida. Meu Senhor, o que é que eu quero? O nosso abanqueiro, o nosso que é melhor daqui. Começou a falar isso, cheio do machete, o mundo vai ter o ar e o brilhante. O que é isso? 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 O que é isso?